Olá, o meu nome é Shaquitir, são os estar chamãos, chamados as estrelas. Vamos conversar sobre o oráculo Gama, o alfabeto sagrado das árvores, que era utilizado pelos druidas cheltas, nomeadamente pelos druidas cheltas do sul da Europa. Vamos conversar sobre a grosilheira. A grosilheira que é um símbolo que nos remete ao conhecimento antigo, à concentração no passado, que é necessária para entender o presente e o que poderá ser o futuro, é também um símbolo das geracional, um símbolo que nos traz a sabedoria dos ancestrais, a sabedoria que nos é partilhada pelos espíritos antigos associados ao mundo natural, é também um símbolo que nos permite a compreensão de toda a sabedoria inata nos seres que nos acompanham desde o momento em que fomos criados. Aqui é importante entender que nós fazemos parte de um elo que nos liga primeiro à nossa alma superior e depois a nossa alma superior fica ligada ao Espírito Supremo, ao Grande Espírito, e esse Grande Espírito reconhece-se através das experiências que a nossa alma vai absorvendo de todos os avatares, de todos os seres que vão reencarnando nas diversas dimensões do espaço-tempo. Então este processo, que tem a ver com o conceito de vida que nós temos no xamanismo das estrelas, está associado à experienciação, à experienciação da alma enquanto espírito encarnado nos diversos seres que vão existindo nas plataformas do espaço-tempo. Simplificando, cada um de nós remete à sua alma superior, a sua alma superior que, por sua vez, vai remeter ao Grande Espírito. Então, nesta trilogia, poderia ser explicado o Pai, o Espírito Santo e o Filho. O Filho somos nós, o Espírito Santo é a nossa alma superior e o Pai é a grande fonte, a grande origem. Não necessitamos de personificar, de animizar estas características relativas ao Espírito. No entanto, em termos de simplificação da forma como o processo de autoconsciência, de autorreconhecimento funciona, será mais ou menos dentro desta forma. E, então, uma das coisas que será mesmo muito importante nós entendermos é esta ligação entre o que é a experienciação da carne, da matéria, que acontece ao mesmo tempo nos passados, nos presentes, nos futuros e no plural. Ou seja, nós, neste momento, a nossa alma superior está a experienciar-se em muitos presentes, em muitos passados e em muitos futuros. A consciência deste momento, que cada um de nós tem desta encarnação, é uma percentagem muito pequena daquilo que somos, em termos espirituais. Então, nós contribuímos com esta experienciação. Nós temos a percentagem necessária para essa experienciação. É interessante ver, por exemplo, que algumas pessoas, olhamos nos olhos delas e vemos que estão vazias de espírito. Não passam apenas de pedaços de carne animados por uma energia. E, normalmente, essas pessoas podem ter uma de duas origens. Podem ser hologramas criados pelos donos do mundo. Ou, então, podem ser corpos abandonados pelos seus espíritos originais. E que são moradas temporárias de outras formas de energia, também elas espirituais, obviamente, que as utilizam como forma de interagir no formato material. Então, isso também faz compreender que a nossa existência, nesses diversos níveis do espaço-tempo, faz-nos tender a perspectivação, o tal olhar para as coisas através da águia. Perceber, tudo isto tem uma relação muito mais universal do que aquilo que a nossa mente, os nossos espíritos, a nossa mente, que não o nosso espírito, consegue percepcionar. O nosso espírito, de facto, tem. O nosso espírito superior, a nossa alma superior, tem uma percepção diferente daquela que nós temos enquanto espírito encarnado. Nós limitamos-nos a, digamos, a percepcionar tudo isto do ponto de vista de aqui para lá, enquanto a nossa alma, o nosso espírito superior, vê de lá para aqui. E vê toda esta envolvência que a vida nos permite, a vida universal. Então, resumindo, a grosilheira é um aviso para a necessidade de uma reflexão naquele momento de deixar assentar informação, de deixar assimilar informação. É o momento para estarmos em contato com a natureza, de estarmos abraçados ao mar. É o momento de estarmos a usufruir da experiência de vida, da maturidade, de tudo aquilo que já experienciamos neste corpo, neste espírito, para depois, de facto, conseguirmos assimilar o que, neste momento, naquilo que chamamos presente, é necessário ser compreendido, ser aceito, ser recuperado. Então, quando surge a grosilheira no lançamento do Ogame, a mensagem é concentrar nessa maturidade, nessa experiência e ação passada, para receber, de facto, a intuição e a inspiração necessária para trabalhar o presente, para depois definir percursos nos futuros possíveis. Porque é nisso que nós, no Xamanismo das Estrelas, acreditamos. É o reconhecer futuros possíveis e onde é que é necessário a nossa consciência estar presente, para que o nosso espírito superior evolua através dessa nossa experiência e ação. Então, tudo isto é muito simples. Nós reencarnamos para dar experiência só ao nosso espírito e, por sua vez, o nosso espírito superior remete ao Pai Supremo, ao Grande Espírito, à fonte deste universo. E aqui também poderíamos entrar a conversar sobre o que é isto dos multiversos e a forma como eles interagem entre si, mas isso ficará para outra altura. O importante é, de facto, entenderem que a grosilheira é um apelo. Um apelo a estarmos em sintonia com os passados e com os presentes, de maneira a entender a dinâmica do que poderá vir a suceder. Grato. Um apelo a estarmos em sintonia com os passados e com os passados.